Rolou muito conteúdo porque a gente foi esse dia de viagem, né? A gente saiu de Lublin e veio aqui pra Cracóvia. Mas no meio do caminho teve uma paradinha que eu vou mostrar aí pra vocês agora. Basicamente é uma casa em que poloneses aí abrigaram judeus aí durante o período da guerra. Então se liga aí que é bem legalzinho. Agora a gente tá numa casa aqui em que uma família cristã escondeu aqui sete judeus durante dois anos até que os nazistas descobriram e vieram aqui levar essas pessoas. E vocês vão ver que é aqui no sótão. É bem escondidinho, bem apertadinho. Você imaginar que essas sete pessoas de diversas idades viveram lá dois anos passando frio, passando calor, não tendo o que comer. É um espaço extremamente apertado. Então eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Olha só, tem que subir aqui pro sótão. Mas aí esconderijo aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui. Tem uma viga. Os fenos aqui. Um aroma de estrume de cavalo. E aí tá vendo que é bem apertadinha, centradinha aqui, ó. Escondidinha. Eles entravam aqui. Ficaram aqui durante dois anos. Nesse passinho bem apertado. Eu, que não sou um cara dos mais altos, assim como o nosso querido Rogerinho Vilela. Não consigo ficar de pé aqui. E ainda tem umas vingas aqui em cima. Eu já bati a cabeça. Muito calor aqui dentro. Hoje que tá um dia quente. Nos dias frios, com certeza aqui, ficava geladaço. Já sei, vou fazer uma imagem 360 aqui. Acho que vai dar pra perceber legal aqui. Vocês vão ver, vai ficar legal. Quer dizer, vai ficar claustrofóbico. Mas vai dar pra ver, entender legal como que é o espaço aqui. Eu já bati a cabeça. Eu já bati a cabeça. Eu já bati a cabeça. Eu já bati a cabeça.